Olá pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje falar pra você sobre esse violão aqui, ó. Tá vendo esse violão? Olha que violão lindo, hein? Esse violão é da Rosine, né? Fabricação Brasileira. Olha, um excelente violão. Por que eu vou falar pra vocês que é um excelente violão? Ó, a madeira aqui é tampo maciço. Rastilho aqui, ó, é osso. Esse tano aqui é osso. Ele é muito bem trabalhado. Olha o trabalho dele, as tarraxas. Olha que bonito. Olha que violão lindo. Eletroacústico. Eu escolhi eletroacústico. Mas é um violão muito bonito. Agora eu vou falar pra você o motivo. Eu sempre pensei em comprar um violão. É razoável, não muito caro, né? Que a gente vê, tem violões aí de 10, 20, 15, 30, 30 mil. Tem muito, tem vários preços, né? Vários violões, tem vários modelos. Então eu pensei em comprar um violão como esse aqui, por exemplo. Por que eu escolhi esse daqui? Não é um violão nesse preço de 10, 5, 30, mil. É um violão que você pode pagar, nos dias de hoje, um 3 mil reais. Um violão desse aqui, ó. Mas o motivo principal também, além das madeiras de qualidade, madeira boa também, né? Olha o fundo dele, que lindo que é. Além de tudo isso, sempre quando eu pensei em comprar um violão, porque sempre o pessoal questiona. Mas o que é ser um violão bom? Tem várias maneiras de você pensar o que é ser um violão bom. Depende muito do que você vai usar, pra que você vai usar, como que você vai fazer tocar no violão. Só que eu priorizo muito o quê? Afinação. Então, no violão, na minha opinião, o importante é a afinação do violão. Afinação em cada nota. Então o que acontece com muitos violões? Uma boa parte dos violões que a gente usa no dia a dia, e o que acontece? Você vai lá na loja e você compra um violão. Quinhentos, mil, mil e quinhentos, setecentos, oitocentos. Só que na hora que você vai afinar ele, a maioria dos violões você não afina. Você pega as notas soltas aqui, tudo bem, ó. Mi. Vai lá aparecer lá o Mi certinho. Vamos conferir. Mi. Si. Sol, Ré, Lá, Mi. Certo? Então você vê lá e fala, ó, beleza, o violão é bom esse violão. Você coloca o Mi, apareceu lá, Mizinho certinho. Si. Mas quando você coloca o dedo 1 aqui no Fá, não dá afinação. Uma boa parte do violão é assim. Então o que a gente prioriza é isso. Se você quer comprar um violão bom, na minha opinião, tem várias opiniões por aí que você pode assistir. Tem várias opiniões. Na minha opinião, um violão bom, o que tem que ser? Ele tem que ser afinado no braço do violão inteiro. Tanto faz se é violão de 10, de 15, de 20, de 5, de 3, de 2. Então o que você vai fazer quando você for escolher um violão para você comprar? Na minha opinião. O conselho que eu dou para vocês é o quê? Afinação, pessoal. Pensa na afinação. Na afinação de que maneira? Tem afinação harmônica também, mas você pode pensar dessa maneira aqui, ó. De uma maneira bem prática aqui, ó. Aqui é Mi. Você pega o afinador. Vai conferir o afinador. Você tocou a nota Mi. Se você prende na primeira casa, tem que sair a nota o quê? Tem que sair a nota Fá. Se você prende na segunda casa, tem que sair Fá sustenido lá. Terceira, tem que sair Sol. Na quarta casa, tem que sair Sol sustenido. Então tem muitos que podem falar, mas isso aí todo mundo sabe. É claro que sabe. Eu tenho certeza que todo mundo sabe disso. E que cada casa tem que dar uma nota. Mas experimenta fazendo violão, nos violões aí. Vê se acontece a afinação perfeita. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vê se aparece a afinação perfeita. Então, esse violão da RX, RX 213, esse violão. Esse meu violão aqui, ele dá afinação em todas as casas. Então, esse é o motivo de eu fazer esse vídeo para vocês. O que é importante? É lógico que é o som do violão. É uma madeira selecionada, um bom som no violão. Mas também é afinação. Para quem prioriza um som bem afinado, o que você tem que fazer? O violão tem que ser... A nota tem que ser afinada em cada casa que você toca. Por exemplo, aqui, essa nota aqui, ó. Essa nota é mi, ó. Se você pegar o afinador, ele dá mi aqui, ó. Se você pega na oitava casa aqui, ó, restenido. Tem que dar restenido. E a maioria dos violões, você pode conferir aí. Não dá. Entendeu? Então, isso que é fundamental. Quando você for numa loja comprar um violão, o que você... Se você quiser, o conselho meu que é prioriza a afinação.